Oi e aqui já fizemos algumas operações hoje hein então segura o vídeo porque realmente você vai aprender bastante todas as análises show outra coisa se você tem interesse e ficar bom nessa parada dá uma olhadinha aqui no link da descrição tem meu curso gratuito aqui para você se aperfeiçoar se você ainda não me conhece beleza não se inscreve aqui no canal deixa aquele like e vamos lá para as operações que hoje o dia foi show de aprendizado então vamos lá para as operações de hoje aqui eu separei um regiãozinho regiãozinho aparentemente legal para gente uma microzinha de baixa ele tá vindo se ele vem tocar na minha regiãozinho aquele confluência que seria um nosso pullback juntamente com o terceiro toque na linha de tendência seria entrada top e aqui uma região meio que consolidada se ele chegar por aqui eu também entro aproveitando essa microzinha aqui de alta senha então aproveitaria essa força beleza então estou aqui esperando ele dá algum movimentação legal aqui dá um pico de velho em cima da minha região e provavelmente eu entro sim beleza tem agora tem que chegar no tempo correto senão eu não opero show vamos ver como é que ele se comporta não sei se ele vai ter força para chegar sendo interessante não chegou bem volátil aqui ó bem movimentação de consolidação então esse tipo de gráfico assim é legal para consolidação e aqui talvez só vai chegar no próximo candle olha aí tocando não tocou na região que eu queria eu quero essa regiãozinha aqui vamos lá nos próximos eu sei que ele chegue aqui não teve força para chegar lá na região vamos aqui na próxima o próximo candle ele tenda a chegar vamos ver outros pares aqui para gente gente jpy dá uma olhada a passar uma fibra daqui para cá opa chegou não chegou no parque eu queria não sei que tinha chegado aqui mas não chegou então aqui eu vou dar uma olhada aqui no gráfico o que temos aqui lá essas coisas não é lateralizada aqui não tá corrigindo ainda a nossa fibra que que a empatração fibra daqui para cá que deu uma pernada de alta só que ainda continuou subindo eu vou deixar aqui por enquanto separar aqui uma outra entrada para a gente também não entro mas só se chegar nesses 20 segundos acho que como não chegou eu não vou entrar nessa entrada aqui beleza vou separar aqui uma outra para gente aqui peguei peguei tem um delay miserável aí é bronca eu peguei aqui aqui nessa região Zinho que eles estão bem voláteis aqui agora chegou também na região mas eu preferi entrar nesse daqui agora tá vendo como tá movimentação peguei tem um delay aqui bem na hora que eu apertei é bronca mas assim mesmo peguei aqui em cima ele travou cliquei vamos vamos aguardar aí para ver como ele se comporta então aqui você tá observando que tá um gráfico bem volátil agora aqui no euro os dois erros estão bem volátil talvez teria pega pego aqui em cima nessa região mas eu acredito ainda nessa região peguei nessa região Zinho onde tá agora beleza ele tá bem 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 volátil mas eu acredito aí aqui nessa retração aí nessa região Zinho ainda show então ele tá aí nesses dois pequenos aqui ó eu teria pegado aqui nessa também só que como já entrei um eu vou aguardar para ver como termina nossa operação show então vou deixar aí vocês acompanhando para ver o resultado dessa nossa operação beleza aqui provavelmente deve ter sido alguma notícia alguma coisa porque olha o tamanho da esquerda aí já comparado com os outros daqui escândalos verdes ó nessas últimas regiões então já mostra que basicamente rompeu com tudo isso tá foi alguma notícia que deve estar ocorrendo alguma coisa inesperado no mercado eu tinha observado aqui o mercado mas não tinha visto que ia ter notícia agora só no euro excedeu que ele deu um estudo de vela é aqui que você quer para a banca você sai apertando aqui apertando aqui e nunca chega tá vendo aqui também aqui ela tem mais probabilidade de responder respeitar aqui do que aqui aqui agora aqui ele tá querendo buscar essa resistência aqui bem forte provavelmente deve respeitar aqui em cima e aqui tá brigando em cima da região possivelmente possa ser aquele de vitória aqui era mais arriscado essa regiãozinha porque ó contra tendência contra tendência então teria que dar um pico de vela aqui nessa região para você entrar legal mas rompimentos acontece é isso aí foi cima hora vamos lá aguardar a próxima operação da gente aí de hoje show terminar aqui só para confirmar beleza tem peguei mais uma entrada aqui agora nessa regiãozinha aqui eu acredito que ele tem da continuar essa força aqui de baixa então eu vou aproveitar essa movimentação aqui do preço para ele continuar descendo beleza então vamos ver aí como ele se comporta vamos ver se aparece outra oportunidade aqui já não pego por causa que ele já tá meio que revertendo aqui em cima aqui ainda confio na entrada vamos ver aí como é que ele se comporta tá chegando em cima da região já tô na entrada então vou segurar ela lá acredito aí que essa aí tenda a continuar tendência e tá tocando na regiãozinha aí vamos aguardar fechando os pares aqui também vamos aguardar aqui deixa eu ver se tem alguma outra coisa que a gente pode dar uma olhada também não deixar aqui também para gente que tá respeitando que eu acredito que vai respeitar também respeitando a nossa terceiro toque respeitou bonito aqui ó primeiro segundo terceiro toque certinho só não entrei porque eu já tava numa operação como é que ele se comporta aqui também tá respeitando a regiãozinha que eu tinha marcado só essa aqui até agora que não tá respeitando mas temos fé aqui que ele vai respeitar também beleza que tá bonita também vamos ver aí como é que ele se comporta aqui vamos acompanhar e deixar vocês acompanhando não voltamos aqui respeito a nossa análise respeito a outra análise também aqui teria entrado tranquilo vamos ver aqui não chegou a vamos tocar na regiãozinha mas aqui teria entrado tranquilo também só não entrei porque já tava numa operação beleza vamos ver se a gente entra em algum outro ponto aqui pra gente vamos aguardar vou separar aqui uma outra entrada pra gente entrar e aqui agora vocês querem ver se ele vir tocar aqui embaixo será maravilha para gente e aqui terminou vermelho não vamos lá se ele vir tocar aqui nessa regiãozinha aqui acho que não veio tocar seria muito bom pra gente mas ele não tocou na nossa região né então vamos esperar um outro candle vamos ver se eu ver o comportamento deles aqui nada vai separar aqui uma outra região pra gente eu queria ter entrado aqui vai nessa regiãozinha aqui talvez ele venha buscar nosso terceiro toque na linha de tendência é aqui eu não vou entrar contra essa forçazinha que tá transformando aqui agora e aqui quem sabe o próximo candle quem sabe se eu queria ter entrada aqui velho ah perdi essa oportunidade seria uma entrada legal vamos esperar aí pra ver o que que nos aguarda deixa eu dar uma limpada aqui que tá bem feiozinho que ele tá rompendo né rompeu nossa linha de tendência fez aqui já meio que o back na linha de tendência tá tendência de baixa tá vendo mas estamos numa macro de alta e uma microzinha de baixa possa possivelmente possa ser que agora esteja voltando aqui pra conseguir uma tendência de alta se chegou no fundo forte ó chegou no fundozinho aqui ó essa região provavelmente tá tocando pra subir beleza vamos aguardar aí a movimentação dos próximos candos que já é mais indicados que já é mais indicado entrar mas ainda acho que ele vai terminar vermelho vai terminar verde se ele der um pico embaixo eu entro ah não entro mais por causa do tempo aqui é a regra você fica às vezes você fica com vontade de entrar possivelmente ainda acho que esse candle aqui vai terminar verde pela movimentação que ele tá fazendo ainda acho que ele vai terminar verde mas vamos aguardar aí eles se comportam né os próximos todos os próximos se comportam se comportam ele veio quase tocar na nossa linha beleza aqui quem sabe o próximo candle vem tocar nessa regiãozinha aqui pra começar essa alta deixa eu ver como tá aqui é vamos botar só pra com uma confluenciazinha aqui assim nessa regiãozinha assim só pra gente saber que tá numa macro de alta vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver como ele se comporta vou parar aqui quando aparecer a oportunidade eu volto mas só pra mostrar ó termino verde tá vendo tá vendo como termino verde tem andado vitória pra gente aqui eu entro se ele tocar na linha de tendência se ele tocar na linha de tendência eu entro aqui eu entro se ele tocar aqui embaixo vou até botar aqui ajustar aqui ajustar aqui ajustar os dois pares que eu estou de olho são esses dois e aí espera aí vamos ver se ele dá um pico aqui nessa região seria interessante e aqui tá bem volátil também só entro se for aqui embaixo vamos ver o que ele diz como ele se comporta se for uma vela de correção ou não aqui também vou botar aqui assim tá na linha tendência exato mais cedo melhor o meu amigo fecha esse par agora tem que tocar se não tocar não entro não tem que tocar vamos só mais um pouco deu uma rajada aí pra baixo agora passe mais um pouquinho só passe só passe um pouquinho vai meu amigo vamos logo esse delay amigo esse delay me jogou para cima agora não agora só aguardar aqui vai tocar na nossa região tá vontade de entrar aí mas nós Então vamos aguardar aí, vamos aguardar, estamos em uma operação, aqui estamos em uma operação, sei lá, dá vontade de entrar, dá, mas como eu estou em uma operação, é melhor segurar, beleza? Então vamos ver como ele se comporta, peguei aqui embaixo, isso aqui me deixa a perda vida, esse delayzinho que me joga sempre para cima, vamos acompanhar aí, vamos ver como ele termina. Voltamos aqui, pronto, nossa operação deu boa, massa, deu uma operação legal, passamos aqui, ela brigou aqui embaixo, mas percebemos aqui, respeitou bastante a nossa análise, então é uma parada essa, você tem que esperar tocar na sua zona, você viu que eu esperei tocar na minha zona, se ele tivesse recuado aqui antes, não podia fazer nada, mas eu esperei passar um pouquinho, por quê? Porque ainda sempre pego um delayzinho às vezes, aí o que aconteceu, como foi agora, eu peguei aqui embaixo, passou um tempinho aqui perdendo, pra depois subir, pra depois subir, e aí, é, dessa vitória, parece aqui que foi simples, né? Mas você viu como passou um tempinho aqui brigando, pra depois terminar verde, mas top, entrada top aí de hoje, brilho, provavelmente eu pego, provavelmente eu pego mais uma entrada aqui agora, se a esquerda eu vim tocar aqui nessa regiãozinha aqui, der mais um picozinho aí, agora, mais um pico, mais um pico, se ele der mais um pico, e eu pego, tem que dar mais um pico, mais um pouco, suba mais um pouquinho, só passe um pouquinho, vai você ver, só mais um pouquinho, amigão, aí a gente brinca, beleza? Agora tem que subir mais um pouco, se não subir, eu não aguento não, só mais um pouquinho, vai entrar aqui, passou um pouquinho da minha linha, então, era pra pegar aí, era aí onde eu deveria ter pego, mas, vamos lá, é, fica arretado quando acontece isso, velho, ele não chegou, era pra ter pego aqui em cima, mas vamos acreditar aí na nossa entrada, acredita aí que ele tende ainda a retrair nessa regiãozinha, beleza? Vamos ver aqui os outros candles, os outros pares, aqui não chegou, ele tá brigando em cima da pasta, em cima da taxa, acho que pelo menos já é uma coisa boa, se tá brigando já é uma coisa boa pra gente, né? Mas era pra ter pego aqui em cima, velho, aí se eu me deixo, também que eu tô, pelo menos eu tô na binária, porque se empatar, eu vou ficar no zero a zero, mas era pra ter pego um pouco aqui em cima, beleza? Vamos ver aí, como é que ele se comporta, aqui não teve força pra chegar na nossa região, não teve força pra chegar, e aqui tá em cima da taxa, tá vendo? Isso que é o arriscado, ó, se eu tivesse pego aqui em cima, estaria um pouco mais tranquilo, mas agora como terminei em cima da taxa, como tá em cima da taxa, torna-se um pouco arriscado aqui agora, mas vamos acreditar que ele tenda a respeitar, vou deixar aí vocês acompanhando a entrada. Boa, boa, foi bem apertado, bem sofrido, mas deu boa, tá vendo? O melhor toque foi feito bastante, ó, nosso terceiro toque aqui, porque Edson, você marcou nesta região, porque eu apenas utilizei como confluência aqui, e tá meio lateralizado aqui um pouco, então eu não gosto muito de pegar como linha de tendência, mas eu tracei como confluência aqui o primeiro, o segundo toque aqui, esse aqui já tinha tocado, o terceiro toque em si a gente entrou nesta entrada aqui, ou foi? Foi nesta entrada aqui que a gente entrou no ultimate que a gente fez, e eu tô vendo que tá deixando bastante pavio esse par, então tá um par bom pra se operar, então ele tocou aqui na região, eu queria que ele tocasse um pouquinho mais acima, pra, devido a esse motivo aqui de delay, motivo desse terminar em cima da taxa, ele respeitar, porém ele respeitou bastante, respeitou bastante, não, respeitou adequadamente nossa entrada, e aí deu boa, beleza? Ótimas entradas hoje, um dia legal pra gente aqui, então espero que você tenha curtido o conteúdo, cara, se você gostou, além de se inscrever no canal, dá aquele like, dá uma olhadinha aqui no treinamento gratuito, que tá ajudando muitas, mas muitas pessoas a evoluírem aqui, se você tem interesse de se aperfeiçoar ainda mais, dá uma olhadinha no conteúdo premium aí, que você olha lá por dentro, e você vai ver o que você vai encontrar, basicamente tudo isso daqui, que eu analiso antes de fazer cada entrada, beleza? Então se gostou do conteúdo, deixa aquela moral, like, se inscreve no canal, e comenta aqui qualquer dúvida, sugestão, show? Belezal!